Kenworth, acorda-me Kenworth, ligue-se Que belezinha A turma ficou braba Bom dia, primeiramente Ero erobre Mais um vídeo pra vocês Com muita alegria A galera tava braba, não sei porquê Falando de painel, de caminhão Eu não vou mostrar o painel da espaçonave Lógico que eu vou mostrar Aí galera, o caminhão liga De boa, tem ali o parking brake Que a hora que apertar aqui O caminhão O que acontece Esse é o painel de controle mesmo do caminhão Aqui ó O freio da carreta Ficou acionado Porque tá frio Agora não A galera ficou braba por causa de painel Mas eu vou mostrar o painel O caminhão de caminhão Tem um painel, vou mostrar Não tem nada a ver Vou mostrar pra vocês um negocinho aqui Muito importante Quando eu tô fazendo a Pre-trip inspection Olha o caminhãozão lá Vamos lá fora Vamos soltar o videão E é nóis galera Tá aí o rucão Olha lá O que que eu faço Eu checo tudo Você tem que checar Com o capô aberto Lógico Quando tá aberto Eu bato esses dois pneus da frente E porque a galera falou Que eu só bato os pneus de trás Mas não É que eu Não tem espaço ali pra bater Sabe Esse aqui ó Nunca tive problema O que tinha que fazer Eu fiz uma vez só Já era Tem que ficar ligado Vazamento de caminhão Principalmente vazamento de ar Vazamento de ar O que que acontece Quando o seu caminhão Tem um vazamento crônico de ar Primeiro que o D.O.T. te pega E te afunda o rim Segundo As bolsas de ar caem tudo O caminhão fica tudo escambaleado Entendeu Não pode ter vazamento nenhum Então de manhã Quando você acorda É facinho Você sai olhar Se tiver vazamento de ar Se Ali se Se os airbags Tiver tudo murcho E o vazamento Você escuta de ar né Aí Você tá enrolado né Tá enrolado Então é isso aí galera ó Trailão numa boa Olha ali ó Canworth Show né Quatro eixinho ali Show de bola Então Eu já dei uma checada E tudo O caminhão vazio Quando tem vazamento De ar crônico Isso aqui arreia tudo Fica uma desgrama Tá vendo Como eu falei pra vocês A saia não tive problema Nunca tive A não ser Isso aqui dá problema Quando você bate Ela esbarra em guia Então Tem que dar uma olhada né Tem que prestar atenção Porque geralmente Se você arrebentar aqui Você Você tem sinal ali no pneu Que você esbarrou em alguma coisa Ou naquele Ou naquele Principalmente da frente E aí você esbarra Essa saia Que ela é baixinha mesmo Aqui é pra motora Você não arranca tudo Tá vendo ali ó Ali é alto Então se você É meia sola Você vai derrubar ele Você vai derrubar ele Já chequei tudo aí E Como vocês sabem Tá tudo nos conforme Então vamos pegar a estrada aí agora E é mais um dia galera Positiva Vamos lá Voltando Tamo descendo Montgomery Montgomery Pass Ó que coisa mais linda Tá um dia lindo hoje ó Você vê aí ó O sol batendo na neve E show de bola galera Show de bola Então eu tava vendo os comentários A galera se inflama Por causa do painel Do meu caminhão rapaz Não pode falar de painel Não pode falar de pneu Não pode falar de nada mais Que tá falando mal de alguém Eu vou falar pra você Quem que é esse dodói rapaz Deixe nos comentários Quem que tá tão dodói Porque tudo que eu falo Que é alguma coisa negativa Que eu não gosto de ter No meu caminhão A galera A galera não né A turma comenta lá Que tem um que se dói Eu não entendi nada Desse jeito não vou falar nada Vou ligar a câmera aqui Vou deixar só rolando a imagem Você entendeu Então só pra deixar bem claro Não tô aqui pra falar mal De ninguém Falar disso Daquilo Eu falo o que eu vejo aqui No meu caminhão E acabou E como que eu vejo E como que eu vejo Empresa grande Vendendo caminhão E como Aí já falaram Ah você tá falando Porra Não falei de nada Nem vou falar Porque pra mim não interessa Pra mim não interessa É isso aqui Isso aqui pra mim Que é É viver Mostrar a imagem Pra vocês aí Mostrar Que se acender uma luz No painel É Eu vou ter que arrumar E mais não tem nenhuma Por isso que eu mostro E aí eu falei do painel Os caras já se doeram Falei do pneu Os caras já se doeram Entendeu Então mas não tem nada a ver Não tô falando de ninguém É isso aí É o que eu falo aqui Vejo e E vou falando né Tá bom galera Não tem nada a ver com ninguém Não tô falando mal de ninguém Agora se a carapuça serve Pra alguém E fica brabinho Aí eu não Daí eu também não tenho culpa né Também não vou cuidar De tudo isso aí né Não 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 vejo ninguém Não acompanho ninguém A esse ponto Então já era Mas é isso aí ó Tamo aqui na Na espaçonave Painelzão de controle Funcionando perfeitamente E mostrar a paisagem Pra vocês do Montgomery Aqui em Nevada Positiva Quase divisa com a Califórnia Tava vendo uns comentários De compra de caminhão Se é melhor Parcelar o caminhão Do que gastar um capital Coisa e tal Só pra responder Os comentários aí Que fake é bem claro Comentário A turma Comenta E eu falo aqui Não tô falando disso Daquilo De ninguém Porque Eu não sei da vida De ninguém Ninguém me mostrou assim Essa aqui é minha vida Fala é mais de mim Ninguém falou nada disso Você entendeu Tô falando Do que me pergunto A curiosidade Que os caras têm Com esse pergunto Eu vou respondendo Perguntaram Caminhão parcelado Caminhão à vista Aí no Brasil A taxa de juros É alta Então se você tem O dinheiro Ou se você consegue Um financiamento Direto com a concessionária Que eles fazem Um juro melhor Você não precisa gastar Descapitalizar Pra comprar um caminhão Ele é alto Se paga Quando a taxa de juros Que é o que muito Acontece no Brasil É muito alta Compensa pagar a vista É status Você ir lá e comprar a vista Porque você não paga Juro exorbitante Pra dar dinheiro Pro governo Ou pro banco Você tá entendendo? Principalmente pro banco Né? Aqueles que financiam Aqui a taxa de juros É nada É mixaria Não compensa Você descapitalizar Pra comprar um caminhão Sendo que ele vai Alto se pagar A taxa de juros É mínima Então Só que pra comprar Um caminhão O critério é diferente Você entendeu? Se você não tiver Crédito bom Você não compra Você não compra Se você não tiver Crédito bom Não compra Aí você tem Que comprar a vista mesmo Porque você não tem Crédito pra comprar Você entendeu? Quando se tem crédito E não adianta ter crédito Mais ou menos Porque daí A taxa de juros Vai ser alta O crédito tem que ser excelente Daí a taxa de juros É tão pequenininha Que a prestação do caminhão É nada Se meter em leasing De 5 pau por mês Mil e lá vai Cacetada por semana Eu acho bobagem É muito dinheiro Por mês Pra pagar um caminhão Sendo que você pode pagar 1.502 Um caminhão por mês Se o crédito Se tiver crédito Se não tiver O que sobra Pra você é a vista Ou você tem 240 pau Pra dar e comprar a vista Ou você tem 60, 70 O que você tiver Você tem que comprar a vista Porque não tem crédito Você entendeu? Então aqui nos Estados Unidos Funciona desse jeito Casa, hipoteca Hipoteca é baratinho Você vai usando bem lá Você entendeu? Você pode até comprar Pagar a vista Beleza Também dá Só tem que descapitalizar Só que a taxa de juros Pra quem tem o crédito bom É tão pequena Que não compensa Que não compensa Tem gente que vai Compra uma casa Vai lá Compra duas Deixa alugada Entendeu? A taxa de juros É mínima Aqui É praticamente Comparado com o do Brasil É irrisório Se o crédito Se o crédito for bom Agora É bom comprar Caminho à vista Se não tiver crédito Bom Não tem saída Tem que comprar à vista Então funciona Nessa pegada aí Galera Nessa pegada Aqui o país Funciona desse jeito Se você não tem nada Pagando nada Seu crédito vai abaixando Só Porque você não tá pagando Você não tá movimentando Ali o crédito Entendeu? Então você compra no crédito Paga um jurinho É irrisório comparado Com os que a gente paga No Brasil E o seu crédito Fica lá em cima O tempo todo Então é isso que a gente faz Aqui galera E isso que a gente faz Se eu não tivesse crédito Daí tinha que comprar à vista Daí não tem jeito Então é tudo aqui Nos Estados Unidos O crédito vale muito mais Do que O crédito vale muito mais Do que qualquer dinheiro Aqui crédito É sinônimo de status Não dinheiro Dinheiro não fala alto aqui não Ainda mais pouco dinheiro Aqui pra dinheiro falar Tem que ser muito Porque americano Não cai na onda De pouco dinheiro não Califórnia Galera Estamos na Califa É isso aí Aí são os vilarejozinhos Olha só pra você ver Tem que andar devagarinho Aqui Mas olha só Carraiada Trailer A galera mora Nessas treilinhas Aí ó Olha lá Carro velho Pra pista Aí Olha lá Essas casinhas Aí É muito show né Tá vendo É os mobile homes Olha lá E trailer mesmo Que eles colocam Aí ó Bagunceira aí Carro enterrado em neve Ali Aqui é a cidade de Benton Benton na Califórnia Já ó Tem a escola aqui É Vocês olharem aí No Google Benton na Califórnia Eu acho que deve ter Bem pouquinho de habitante Única escolinha aí Da cidade Galera faz o primário Aí acho que sai daqui E vai estudar em outro canto Vai estudar em escola vizinha Eu acho Olha lá ó Tudo com Com foto indígena né Aí é um monte de aldeia Aí eu acho que é nativo né Olha só Venton na Califórnia Entre Califórnia e Nevada Da divisa Show né Vamos ver mais ali ó A liga daquelas montanhas lá Que lá é o Atrás do Sierra Nevada De vez em quando Você vê umas Uma chacrinha dessa daí Com os cavalão Mustang aqui Que é a coisa mais linda do mundo Os caras tomam Esses cavalos selvagens Depois vende né Depois vende Lá é como se fosse um vilarejo Um monte de coisa Lá e trailer Até trailer de caminhão Os caras transformaram em casa Olha lá ó São várias casinhas aí Nesse lixão aí Olha lá Moram tudo aí ó Vende peça usada De caminhão E parece um desmanche gigante Mas você vê lá em cima Lá em cima tem uma casinha E o cara tem esse Junkyard aí Pra vender as coisas Mas mora gente lá dentro Lá um monte de trelinho Morando gente Não sei se é funcionário Mas aqui ó É o Sierra Nevada Daqui pra lá Que o bicho pega E às vezes sobra aqui Sobra a zoada aqui Nesse trecho aqui Olha lá ó As montanhonas São lindas aqui Eu pensei que ia dar pra Caminhãozada aí Tudo branco Ó deu Deu só os branquinhos agora aí Os caminhãozão branco Tudo branco Mas o Rucão tá aí né O Rucão tá aí ó Consegui a filmar hoje Um calor Uma pressa Não tava inspirado Agora já deu uma aquecida Nos estímulos A noite aí tá show demais Aí ó Rucão ó Não pegamos neve Limpinho Esse daí é o T660 Galera ó T660 Vamos lá Ver a temperatura Toda vez que parar Dá uma olhadinha A temperatura Tá ali boa Tamo lá Viu o que que não é pra useia aí Mais até o fim da noite Positiva Tamo lá Aí galera Tamo chegando Aqui na entrega Aqui na entrega Eu descarrego amanhã 6 Aí eu vou achar um cantinho Pra mim aqui ó Se ninguém me tocar daqui Eu vou ficar quietinho Aqui Positiva Geralmente ninguém Ninguém fala nada Aqui Eu vou parar quietinho Aqui Eu vou descarregar ali Ali amanhã cedo Aí ó Aí eu paro aqui Não incomodo ninguém Como vou descarregar aqui Capaz que ninguém fale nada Vou tentar só sair da esquina Vou tentar só sair da esquina E é isso aí ó Aqui ó Vou falar 30 minutos aqui Pra parar Mas Não vai parar mais que 30 né Aí ó Vou parar na plaquinha aqui Aí eu acho que tá bom Ai ai Por hoje é só galera Por hoje é só Vamos ver se eu consigo Colocar esse videozinho aí E nós tamo aqui na entrega Descarrega ali ó E é isso aí por hoje Positiva Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô cansado demais Quero dormir Se inscreva no canal Repasse o vídeo se vocês gostaram E é isso aí galera Tudo de bom E é isso aí 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 Tchau